Ei, Narciso, tira a mão da Sabesp! Ei, Narciso, tira a mão da Sabesp! Ei! Então, a nossa luta aqui é exatamente para impedir que essa privatização avance. Nós temos que fazer essa batalha. Batalha aqui no Congresso Nacional, nas ruas, nas cidades onde o povo mora. E mostrar claramente que a tendência que nós vamos ter daqui para frente, quando houver privatização, é a piora dos serviços públicos e o aumento das tarifas. Esse é o resultado. E é o que a gente vê em todos os lugares onde acontece a privatização. Portanto, o nosso papel agora é de mobilização. E quero dizer a vocês que o nosso mandato, o PT e todos aqueles que estão aqui nesse Congresso na luta em defesa da empresa pública, vão se somar a vocês e ao povo brasileiro. Ei, Narciso, tira a mão da Sabesp! 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 Ei, Narciso, tira a mão da Sabesp!